Cabe mais informações sobre a expedição... 2013 foi um ano produtivo, de muito trabalho e dedicação. O quê? A cerola tem uma forte concentração... Já tava valendo ou não? Tô falando de novo. Você vai entender tudo, é porque você pode ver. Vamos lá. E erros? É isso mesmo, muitos erros de gravação. Alguns deles vocês assistem agora. Vamos lá? Ah! Eu caí no primeiro, isso foi uma vergonha, né? Por que você não pode rir? E o que fazer quando o texto não sai? De jeito nenhum. Com histórias e valores desestimáveis. E no quadro Sabores do Oeste, uma receita de frango ao curry? É daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aqui pela TV na IP Rede Massa. Até logo! É frango ao curry. Ao curry. Ao curry. E no quadro Sabores do Oeste, uma receita deliciosa de frango ao curry. É certo? Eu fico em dúvida. Vou sair fugindo. Eu fico apavorada, né? Sonho com o frango correndo atrás de mim. Curry, 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 curry. Aguarde. Coisas piores virão. Passado. Vai lá, solta aí pra nós, ó. Solta aí pra nós, ó. Faz uma sopa. Faz uma sopa pra nós. Vida de repórter nem sempre é fácil. Fazer sabão em pleno expediente não é mole, não. Mas cinegrafista também sofre. Sem contarmos as vezes que tentamos subir na vida. E não dá certo. Principalmente quando a gente tenta descer. Que sufoco, hein, Lalinha? A caminhada é longa e o destino é incerto. Me perdi a coisa. O inesperado às vezes dá medo. Ai, que susto! O gato. A febre afetosa é uma doença muito contagiosa. Ela... Eu tô com medo de elas me enxutar, cara. Ui, ó. Ui, ó, meu cão. Tá vendo? Elas vêm pra cima. O gosto nem sempre é dos melhores. Nem tudo o que parece é. Por favor. Esse peixe tá cru no verdade. Ai, tá cru? Mas a sua peça tá não. Olha, ele quer me enganar. Às vezes costumamos rir pra não chorar. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Chega o fim do ano e as pessoas começam a pirar. É sinal de que elas precisam é de férias. Então, preste atenção. Muita simpatia hoje.